E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá assistir o vídeo E o nível seja sua, truta Você não aguma nada Porque você não faz levada Velho, igual o Supla É tipo Rick, Mario, de Matibalo Abadama, dama do mar Ei, oh, você é assim, calma Prefiro me citesco Tudo que eu faço, saiu de um prato Já perto ruim, saiu de um emite que é fresco Então não pega, você tá ligado, mano Que eu vou no caminho Eu falei que nós era os vingadores Você se fudeu, o Thor tá gordinho Caraca que você se meteu Merga, puta aí, vai tomar no seu cu Tudo bem, rima, eu já posso Eu é de marido, seu burro, você vai dar o tomar no cu Eu vou ter que me dar uma viagem pra aquilo que eu gosto Caraca, 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 caraca Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca, caraca Caraca, 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 caraca 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 Eu nunca vi, eu me rouro no mundo, cante bem do cante bem O cara na sua cara feia que é mais quadrento do que 100% do seu dente Que não tem talento então não mostra Todo presente já não mostra, se eu não tentei o ataque eu quero receber a resposta Levanta a sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando Nessa daqui eu tô buscando, é de peixe alongado Fique iniciado agora, cê foi alvejado, cala a boca Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse me calhando a metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Eu quero não dar, eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rimar, continua Sabe qual é a novidade, que depois da batalha eu vou deixar Fua Fua Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo era só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Acertei o seu pouco, puse a sua cara pra fora Boa noite, matalha da aldeia, bora do Pino Pai Boa noite, deixa pra depois Agora é a batalha, porque é nós dois Se eu abate em ti, nós toquei em tereia Cê vai acordar depois de uma acordada no bom dia Já tem medo, é assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cuida nos abuso e eu já revolto na viena Cê recusa uma noite agora sofreu um arrepi Bom dia prato, cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui meu mano seré aliado Cê recusa uma noite, noite é boa, ché amassado E quanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o luka não leva a casa na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Na boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E, pai, que eu tô tranquilo, calma, precisa de TI Me conta você, como é que tá na UTI? Eu tô com a UTI, eu tô com a UTI Eu tô com a UTI, eu tô com a UTI, eu tô com a UTI Eu tô com a UTI, eu tô com a UTI, eu tô com a cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo, inteligente Aí ele não fala, faz essa provocação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério, eu faço rap com a moção Tô com a cabeça na minha estante, é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a dona UART, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você pulou no cu Cê se jogou no mundial, faz o bom dedo um round Eu não vou pra dizer, o mouse que você conhece é o do computador MC que é praude Ai, ele acha que é MC O perante operava, agora acaba Pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99 punchline pra matar esse MC Eu não vou pra ligar, o que é pra UR O que vai voltar lá para o seu Playground Meu Uber é de grau só porque eu tenho voucher Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado que suas imagens é muito feia O Apolo já vem chegando com as imagens Mas nós é legal de batismo E ele é o MC que incendeia Você achou que você é bom? Mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 99 punchline pra distribuir E não vai se fodeu que eu já estou virado no meio a meia Oooo Vireado no meio a meia Só que na verdade você virou o badback Mato com orgulho e depois eu parei o Guarulhos Quem é a terra do Trap? Vai ser 677 Vai! 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 Eu não tenho talento igual a pirâmide, perdi, mas... Então vocês lá? Daquele jeito? Por que começou, família, o barulho, Prazer mais de 10 de um dia Barulho, Sapaquechão, que foi prédio, família Terminou, começa prédio, de 3 Perdão, perdão, perdão 3, 2, 1 1 a 0, prédio, recomeço e se virou 1 a 0, prédio, recomeço e se virou 1 a 0, prédio, recomeço e se virou 2 a 0, prédio, recomeço e se virou Ei, 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 ei Você acha que não riu assim? Tô com o meu doceiro? Tudo bem, agora aqui eu tô no topo do alçopelero Você lembra quando você fala do policial? Me desculpa pra mim, já tomou dor nascer O ministro tinha aula é você, o outro professor Você tá ligado meio com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda é bunda Começo a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece Você tá ligado com os outros Mas no meio do papo Não adianta Você tem militância sempre é fraca Sua militância é ameaça Sabe com a nota é diferente, eu vou te explicar uma parada Quando eu giro você carrega as intensas Eu sou militante pra caralho, mas não é militante Se doida é minha militanta, não se limita a minha presença Eu fudido, é um arrobaço Cadê sua ponte, porque você não encala Eu sou bicho mesmo, quando eu tenho medo E arranquei sua cabeça e não te dei chance Faz sua volta, você tá aí metendo louco, tá ligado? Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazendo a rima e o bagulho é muito louco, tá ligado? Que eu tô te atropelando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se puder tá tudo bem Só que você é nojeita Me dá atenção, você só tem gritância Quando ela te convém Não, 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 não Cigarra tá grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se o povo que a gente for no seu lugar, eu acredito São Paulo daqui é o nacional São Paulo vai chegar na final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final, toma um pau É o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho E sei que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tentando até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima Muito mais que impromida Só por isso tem que o Zinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho, eu sou gordona Tão bozão de gelatina Mas favor, também me forjaca esse papinho Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo, que aqui não tem brincadeira Eu vou te explicar Sem aandade no seu medo Beijo do lado Vou te ensinar Ô Pátis da Barra Funda Que o mundo é grande E tu gira em torno da sua pumba Que rima linda Você falou que aquilo é brincadeira Pois contra a devilzinha Sua rima tá à puta Que pute-pô que ele se é desse MC Como não é brincadeira Se eu sou elevi nessa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você Eu acabo com a devilzinha Que rima linda O prato fez pro mental Acho ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Eu vou te copiar Por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu sou potente Olha o meu físico Olha o que eu faço Mas de prata é diferente Já bom Mas tudo que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu elmírico Ô amigona Desde aqui você sai torto Entendi que nada A gente torna o seu corpo Que rima do lado Mais de batiga Mas de batiga E mais de três Oito E mais de três Ele matou a mesma rima E a Davi teve grito Que puto hipocrisia Por isso a cultura é Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu ver Eu mando a mesma rima, aí eu sou mocão Aí você fala da bunda ao round game, você não é não Toma de fazer Toma de fazer Toma uma cota, eu cheguei na aldeia Vou roubar o seu lugar Sou mais linda, vivo bem E sou muito mais gostosa Para roubar o seu lugar, você tem que ser bonita Você tem que não gostar, sair com uma tira Divide, despreza, prepara a comida Você quer competir sem chance, querida Então você fala Você quer ganhar de mim, vencer a rainha, não te lala Me aclaro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condolência Mas com as consequências eu arco Eu arco, realmente, meu amigo Eu não tenho ingratidão Com as consequências eu arco Mas a minha flecha atravessa o seu coração Volta pro seu curso de artilharia Você tá querendo me aceitar com uma flecha Parar com essa ideia, porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão E a moça que sentia um canão Falava que é o mais, mas tudo isso Eu já vi da sua parte, negão Pega a visão, se ela quer falar Não vai pegar meu, eu arco Futo, medo da culpa Mano, às vezes eu vejo que tô Faito, foda-se, essa vida é injusta Mas conseguindo, eu não paro Quero que se foda, curto na luta Eu tô mandando, disparo E amassando, paro, filho da puta Você tá fudido, porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez em mim, sim, essa é minha profissão Digo que você não quer, entende muito, não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Da hora legal, mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Não faz ela ser uma errada Um, misturei essa pegada Ah, filho da puta Troca a levada Troca a levada Só que você se perdeu na luta Volta pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Isso que você não quer, entende muito Tchau, tchau, tchau